Acerca o seu aí, que eu arredondo o meu aqui, que está valendo! Oh! Bem, amigos do Peladranete, entramos ao vivo e em definitivo para mais um Peladinha, meus amigos! Ah, amigo, eu estou aqui com o Filipe, tudo bom, Peladão? E aí, Gabu, tudo belezeira? Beleza, não fala esse nome muito alto aqui, porque o Gabu está preso atrás da portiola, incapaz dele aparecer aqui na gritada aqui. Mas tudo bem, estou aqui também com o Maurício Pátio, tudo bom, Babau? Tudo bem, Gagá, e com você? Tudo bem também, Maurício e o motoqueiro que passou agora nesse momento a janela do Maurício. Estamos aqui também com ele, depois de quase um ano sem gravar, Eduardo Renan, tudo bom, Dudu? Boa noite, Galvão, são exatamente 19h03, estava aqui acessando esse site de relacionamento Instagram e vi um vídeo de um tal de... Já fiquei fubitando, meu, por isso que eu voltei. Ah, meu, boa revolta, Eduardo. Inclusive, você falou boa noite, meu cérebro já completou com moça gostosa, dona desse momento em tal par de coxa. Par de coxa. Ah, que delícia, doceia mais doceias, mano. Eduardo, o que você fez nesses meses aí que tirou de período sabático do Peladinha? Estava se acalmando, Eduardo? Virei digital influencer. Olha aí. Você está pensando o quê? Estamos aqui, fomos para London, não fui para a Suécia. Tomei no rabo, não fui para a Suécia. Muito gostoso, mas estou de volta de vez agora, segura. Olá, meu amigo, quem está aqui também me dando tudo bom? Gente, eu tentei evitar esse retorno, quero que antes que me culpem, que agora eu quero me aproveitar da situação influencer de Eduardo e vou aproveitar dos números dele. Isso, graças a Deus, fazer muita propaganda do Peladinha National no canal futurista. Porque agora, Eduardo, também, aos poucos, o Peladranete está invadindo o YouTube de forma massiva. Isso, vamos invadir. Maurício Fátio, no canal do Jovem Nerd, já é titular dos Dead Players. Uma vez por mês, pelo menos tem Maurício. Olha aí. Hoje, dublê, mais uma coisinha. É o que a mulher diz também. Quem que vai aparecer sempre no canal futurinhas? Tem que escolher um. Ah, a page, eu quero a page. Vamos botar a page no canal futurinhas, só com a palavra page, você vai poder falar a palavra page durante os vídeos. Esse é o momento do page, ele vai falar, page, acabou. Pronto. Tem que ter uma musiquinha, uma vinhetinha, então eu vou falar. Tem, 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 tem. Gostei da música. Bom, gente, dessa vez, estamos gravando excepcionalmente uma quarta-feira. Por que, Victor? Porque amanhã tem a final da Copa do Brasil, não quis queimar essa pauta. É verdade. E agora encerrou-se a rodada das eliminatórias, então vale a pena a gente comentar. E nessa noite vai rolar o quê? Primeira Liga? E ninguém se importa com a Primeira Liga. Ninguém liga, né? Inclusive, já vai ser excluída, né? Já não vai ter. Então é só aí, gente, vambora falar de futebolzinho um pouquinho, vambora? Bora Então vamos, meu cabrinho Futebol, mulher e rock'n'roll, meu Deus, como isso é bom Futebol, mulher e rock'n'roll, meu Deus, como isso é bom O que é que isso é bom Bom, gente, como disse agora há pouco, o único assunto desse programete é eliminatórias sul-americanas Ah, Eduardo, terminou mais uma rodada e o Brasil foi champion Que mancada, né, cara, não venceu o jogo, pô Pois é, o Brasil foi champion das eliminatórias sul-americanas, já está em primeiro lugar garantido desde o jogo contra o Equador Ah, tranquilo É, tranquilo, pode ainda empatar com o recorde da Argentina de não se lembra quando 2006, Copa 2006 Copa 2006, foi isso, certeza? Ou foi pra Copa 2002? Acho que foi em 2002, hein? Não lembro, eu ouvi o copo Mas enfim, se ganhar os próximos dois jogos, pode empatar com a Argentina e com a melhor campanha da história das eliminatórias Não que a gente se importe com isso, porque tanto faz, né? É, e que gol do Willian, mano Meu Deus Vamos falar daqui a pouco, vamos falar jogo a jogo Vamos começar falando de Brasil, né? Vai Vai, começa Brasil 2x0 no Equador na última quinta-feira, 31 de agosto de 2017 Pra você que está ouvindo esse programa, em 2039 É Primeiro tempo foi horrível Nossa, um dos piores jogos do menino Neymar Cara, eu vou dizer, Eduardo, antes de falar de Neymar, que foram os piores jogos da era Tite O primeiro tempo foi horrível, assim Posta não E aqui, o que aconteceu com o time do Tite, cara? Porque, pelo amor de Deus, parece ser outro time, parece ser a era Dunga Verdade Cara, eu acho que foi aquela parada do Equador ficar tanto na defesa, aí o Brasil não conseguiu se impor, né? Mas também, Eduardo, tem aquele lance que é o seguinte É pré-temporada, né? Tem aquele negócio, ah, pré-temporada, os jogadores estão voltando agora E ainda tem... Mas mesmo assim, era pra ter passado o carro em cima do Equador, cara Mas vou dizer, eu gostei muito da mexida, tirando o Renato Augusto, botando o Felipe Coutinho e segurando o William no titular Cara, vamos... O ousadia e alegria Vamos comentar um pouco sobre isso daqui a pouco, Eduardo Eu vou falar, puxar esse assunto, mas é que eu também gostei muito da ideia do Quadrado Mágico Só pra adiantar, o retorno do Quadrado Mágico, hein? Meu Deus do céu, eu tenho medo Ah, o Quadrado Mágico em 2006? Peraí que estão tocando interfone aqui, deixa eu ver É o Gabô, ele quer a bolinha Vai me dar a bola, minha coisa favorita Ali já chegando em casa, depois de um dia cansativo no work É, e a janta nem tá pronta Ah, meu Deus do céu, a louça está suja E ontem, ontem a Vidal não jogou o Battlegrounds para fazer a janta Ah, meu Deus Os Tunes Trogonoff no... Maurício! É um homem mudado É, Maurício Olha, eu vou descobrir só na edição o que vocês falaram de mim Mas creio que tenha chegado minha muamba, meu controlezinho que você me indicou, ok? Caralho, já? É, acho que eu vou lá buscar depois de gravar esse programa, vou lá buscar Enfim Estavam falando de Quadrado Mágico, estou muito empolgado com o Quadrado Mágico Mas antes vamos comentar sobre o jogo O primeiro tempo foi horrível porque o Neymar Exatamente O Neymar tentou resolver tudo sozinho, tava puto Sei lá, porque ele tava puto naquele dia Eu tava puto O Neymar tava tranquilo, o Neymar arrombado, ele tá achando que tava enfrentando o Toulouse nessa porra Esse é o reflexo, o reflexo do francesão Essa é a porra O Neymar no primeiro jogo tá jogando igualzinho no PSG, cara Igualzinho Você acha que já estamos sentindo os efeitos do francesão? Com certeza O cara, o Neymar tava tentando driblar todas, da caneta, da rolinho, da lençol O PSG era igual o Neymar no Santos, cara Todas as boas tem que passar por ele Isso aí, cara A diferença é que não tava jogando contra o clube dos brioches, né? De San Peter A diferença é que no PSG é uma vira iense por dia que ele pega É, os caras deixam ele jogar Tá moral, gente Não, tá moral, gente Porque assim, pra quem acha que jogar contra o Equador é fácil Vai lá tomar as porradas do Equador, né? É morena não, filho É, cara Time sul-americano tem sempre essa característica Por mais que o time seja ruim Bate, mano Mas bate Só nós sob exceção aqui no Brasil Porque o resto bate pra caralho Na França, cara Parece... Sabe quando você joga FIFA e o cara não aperta o X? Não, é quando você bota no... Só fica cercando, cara É, quando você bota no Amador, Pedro E vai lá ainda nas opções E tira, bota tudo pro zero lá Que dá pra você jogar os negócios pro zero As coisas, as... As porcentagens É isso, PSG Eu fiquei bebendo com o Vitane lá Eu falei, ah, que jogo chato do caramba Não, a gente ficou bebendo lá eu e Pedro E ainda bem que fomos pro bar, Pedro Porque se eu assistisse esse jogo em casa Eu tinha ficado puto Tinha uma calabresa acebolada maravilhosa Olha aí Ah, mas que calabresa acebolada não é boa? Olha aí Mas, ô, Pedro Eu quero perguntar Mas se vê inteira, mano Pra vocês, é reflexo do futebol fraco da França Ou é também efeito da pré-temporada Que o Neymar ainda não voltou de vez Mas, pô, chegamos em setembro A pré-temporada é sacanagem Tem muita coincidência o estilo de jogo Pois é Eu acho que ele vai ter que aprender E olha, quando ele foi contratado Eu falava que era um dos temores meus Ele percebe que ele tinha que pensar em seleção Ele tinha que pensar no nível do futebol dele E vai jogar numa pereba daquela Vai ficar assim mesmo, mano Bom, mas no... Assim, no segundo jogo Ele já mudou o jeito de jogar Ah, mas mesmo assim Ainda tava individual Vou... No segundo... Aqui a gente for falar do segundo jogo Eu vou comentar de um lance Que deixou muito puto com o Neymar Mas nesse primeiro jogo Foi todos os lances dele Ele não jogou nada O jogo inteiro O único lance dele que foi bom Foi acho que nos acréscimos do segundo tempo Que ele deu uma arrancada Um corte seco Um chute Passou do lado do gol Que aí é o que ele tem que fazer mesmo De resto Ele não fez nada, cara Nada E assim, tomando decisão errada Errando passe Perdeu bola besta Quis dar caneta toda hora Não, vergonha Compreendo briga Aí pro segundo tempo O Tite voltou com o Thiago Silva No lugar do Miranda Que machucou, né? Sim, e o Coutinho não foi? Já no segundo tempo Ou demorou um pouquinho? Mas o Coutinho demorou um pouquinho Os dois jogaram bem ainda O Thiago Silva e o Miranda Jogaram bem Tá no jogo pra mim Mas o Tite ainda chamou O Thiago Silva de zagueiro construtor Ele achou que o Brasil Ganhou qualidade no primeiro passe Coisa que eu até concordo Que o Thiago Silva É um cara que sempre Foi uma característica dele É isso, né? De sair jogando e tal Sempre foi um zagueiro Soube sair jogando Não é um... Ele é sempre o Juan Ele não é o Lúcio É Isso O Miranda era o titular absoluto E o Marquinhos era o segundo Mas não, cara Pelo jeito O Marquinhos é o primeiro do Tite, mano Que diria, né? E aí sim Entrou o Felipe Coutinho Tudo mudou Parece que o Brasil voltou A aprender a jogar futebol Todo mundo voltou a jogar bem O Marcelo tomou um amarelo E foi, né? Suspense no próximo jogo Mas o Felipe Coutinho Entrou no lugar do Renato Augusto Ou seja Ficou quadrado E ficou só dois homens de meio campo Casemiro e Paulinho E cara Vou dizer O Renato Augusto Pouco fez no jogo Pouco apareceu Não, nos dois jogos Ele foi... Ah, no segundo Mudou, rolou Segundo ele jogou bem Segundo ele jogou bem Não foi ele que deu o tapa? Foi ele que... O Neymar Foi, que o Neymar perdeu Não dominou, né? Não, do gol Ah, não, do gol não Foi? Não, o cara lá falou Que jurava que era o Renato Augusto Foi o Renato Augusto? Eu não lembro Eu acho que não, hein, pai Ah, que o Neymar ajeitou pro William? É, que ele só deu um tapa O lançamento foi do Renato Augusto Isso Lançamento Mas vamos falar desse jogo daqui a pouco Vamos falar o seguinte Felipe Coutinho entrou E pra mim foi o melhor em campo, cara Fez a bola correr Etabelou, driblou Triangulou Mostrou pro Neymar Como é que se joga a bola É alto nível, pô Pro Neymar Quem resolve na seleção Tem que fazer isso aqui Aí o Brasil encontrou Depois da entrada do Felipe Coutinho O Brasil encontrou o primeiro gol Com o Paulinho Aos 23 no segundo E cobrança de escanteio do William Que inclusive jogou bem Faz surpresa boa Desses jogos aí O William, pra mim Conquistando a posição titular É difícil tirar o cara agora Tá bem, cara Aí numa jogadaça Num golaço absurdo O Felipe Coutinho lançou o Jesus Com a cavacaldinha, Pedro O Jesus Cavou a caldinha O Jesus deu uma chapeleta Nossa Completou de cabeçote Levou uma cabeçada na cara Morreu Morreu Faleceu o Gabriel Jesus Ressuscitou Porque é o que ele faz, Jesus Três minutos depois O Felipe Coutinho Enfim ampliou com um golaço, cara Que golaço absurdo E o Gabriel Jesus Que inclusive, cara É regular demais, né, mano O bicho deu chapéu Deu dois chapéus no jogo Ah, para Aquele chapéu do gol Para, que isso Quem que ia fazer aquilo, cara Cara, cada vez mais ele mostra Que ele é o cara mesmo Pra ser o nove da seleção É ele mesmo Não tem jeito Para quem duvidava Não tem o que duvidar Por isso que eu fico meio puto Com o Neymar, cara Porque na seleção Todo mundo joga muito, cara Mas ele não precisa Achar que é o cara Ele já é o cara Não precisa E cara, ele vai ser o cara naturalmente É isso Provar que ele é o cara todo jogo Exatamente, cara Não precisa nem tentar Ser o cara todo jogo Que ele vai ser naturalmente, cara Só deixar a bola correr Que ele vai ser Ainda teve nesse jogo Contra o Equador A entrada do Luan No lugar do Willian Aos 39 do segundo Só para receber aplauso Na Arena do Grêmio Porque ele não fez nada É, pois é O Willian Se tiver bem Cara, é um puta de um nome Para entrar e mudar o jogo Pois é, porque o Firmino Provou aqui Não, mas o Firmino, cara Eu vou dizer Vamos começar a falar de Colômbia Um, Brasil também um Marcelo, o Suspenso não jogou O Felipe Luiz jogou no lugar dele Que eu tenho um pouco de raiva Do Felipe Luiz Vou ser honesto Mas eu até gostei dele Nesse jogo aí Ele bate Bom que ele bateu É, isso é legal É o senhor, né, cara É o argentino do nosso time O Felipe Luiz A gente só estava apanhando, cara No começo O juiz não dava nada, cara Nossa, juiz ruim da prela, cara O Thiago Silva jogou Desde o começo de titular Porque o Miranda estava lesionado Jogou sério O Tite trocou O que para ele é a dúvida Ele falou na entrevista hoje Que a dúvida dele É entre Casemiro e Fernandinho Ele botou o Fernandinho E eu acho que o Casemiro É muito melhor que o Fernandinho Acho que a dúvida Não deveria nem existir Exato Pelo amor de Deus, cara É outro tipo de cara Eu acho que o Fernandinho Um bom jogador Eu acho que ele nem tem a dúvida Eu acho que ele fala isso Para o cara ficar motivado Exato, exato Para o cara querer buscar Melhorar cada vez mais até a Copa Porque os caras estão tranquilos, né Já classificaram, pô Pois é, mano Aliás, isso que eu ia dizer Eu acho que esses dois jogos Foram mais fracos Justamente porque já classificou E a galera não está sentindo a pressão Pois é O que é meio ruim Porque enquanto teve cobrança ali Jogou muito todos os jogos Porra, velho Puta que pariu Até classificar para a Copa O jogo que eu e Pei de Fórmula Assistia contra o Paraguai e tudo Cara, o Brasil jogava Atropelando todo mundo É Mas O ruim de Entre aspas Desclassificar tão cedo É isso, né, cara Cara, o Tite está fazendo bem Para mim Ele está testando uns caras Testando a posição que não é tão firme E a galera criticou tanto o Tite Por convocar o Alisson O Alisson jogou para caralho Um dos dois jogos Jogou Contra a Colômbia principalmente Jogou muito, cara Jogou mesmo E olha, vou dizer Calor infernal Calor infernal E barranquida O Firmino jogou de titular Foi a única mudança realmente De posição Foi o Firmino No lugar do Gabriel Jesus Que ele fez para testar o Firmino Até faz sentido o Firmino E o do Fernandinho também Não foi a única Foi as duas únicas O Firmino não é craque Está longe de ser craque Ele é voluntarioso É esforçado E às vezes vai dizer Ele tem rasta em vontade E vou dizer Para mim ele é um bom banco Para o Jesus É, um bom banco Para aquela posição Porque ele é diferente do Jesus Quem que tem Se não for ele Quem que vai Ele é um cara mais diferente Mas eu acho que tem mais Tem que ter mais um cara Para a Copa Não, para mim é o Douglas Costa Esse outro aí Que tem que Pode mudar o jogo Mas que seria um 9 Só tem o Firmino Gabriel Jesus Machucar Tipo o Neymar Machucou Vai depender só do Firmino Nos dois jogos Então é Eu acho que Se você improvisasse O William O Neymar E o Coutinho Na frente Como um trio Que ficasse circulando Para mim Talvez até melhor Do que botar um centro avontão Não sei Enfim O Firmino Para mim Tem que manter No elenco Ali nos 23 Não precisa descartar ele Logo logo Mas ele deu as duas primeiras finalizações de um atacante no jogo Que ele pegou uma Que o Ospina fez um milagre Que ele deu um chute forte no canto Numa sobra do Neymar Que inclusive Cansou de perder bola O Neymar Para mim Começou de individualista nesse jogo também Que nem no outro jogo Eu lembro de um escanteio que rolou Que deu um rebote para ele E em vez dele cruzar de novo Que está todo mundo na área Ele quis dar uma caneta Falei Seu filho da puta Está pensando em ser o Romário Vai tomar no cu Sério Eduardo Pelo amor de Deus Ninguém aqui duvida Que o Neymar joga para caralho Que ele dá boleta Desde quando a gente jogava pelado aqui 2012 Ele sempre fez isso Ele sempre fez isso Ele estava no Santos ainda E você Pelo menos nós dois aqui A gente sempre defendeu Claro Ele sempre defendeu Que ele tinha que chapelar mesmo Driblar mesmo Só que tem hora Tipo mano Está todo o seu time na área Zagueiro na área Na alegria do zagueiro Esperando a bola E o filho da puta Se fosse o Lúcio Ele ia até o Neymar Dar uma facada no pescoço dele Porque o Lúcio jogava armado É Falta esse capitão Às vezes no Brasil Aí o Brasil O Neymar perdeu Deu contra-ataque para a Colômbia Depois ele começou a se encontrar Começou a dar boas arrancadas Eu lembro de uma arrancada Que ele deu na esquerda Que ele roubou No quique da bola Ele roubou do cara Saiu E tentou cruzar para o Firmino E teve um desvio na bola Enfim acabou atrapalhando Mas cara Aí No aniversário de Carlos Tourinho Olha Tinha que acontecer alguma coisa Nesse jogo né Ah Eu lembro muito O que acontece Entra um cachorro em campo O que mudou Mudou todo o jogo O cachorro trans Porque tinha teta e tinha pinto Eu gostei muito nessa discussão Porque ficou Ficou assim ó Vendendo ou vendendo Ficou assim ó O Arnaldo É cachorro Galvão Aí o Galvão olhava para a TV Vinha a bola do cachorro E falava Acho que não é cadela não hein Acho que não é cadela O Arnaldo É cadela sim É o Mauro Naves É cadela Galvão Acho que não é não hein Olha Tô vendo aqui Parece que não é não hein Discussão se é cadela Não posso provar que é cadela E na TV Aí de repente o Arnaldo Eu tô começando a duvidar Se é cadela mesmo Então é rolona do cachorro Passando na TV Maravilhoso As bolas Uma coisa bonita O cachorro O cadela Não sei o que que era Só sei que o cachorro Deu uma puta sorte do Brasil Rolou aí o lançamento Que o Felipe O Peide falou Que era do Renato Augusto Pelo jeito é mesmo O Neymar ajeitou Com o pezinho O William chegou E um cara do meu trabalho Falou que foi cagado O Peide Falei que cagado O que que foi cagado Nada foi Nenhum dos três passe De rosca O chute do William Ele falou Cara ele pegou Meio mascado Falei que mascado Mano Ele chutou Com a rosca Certinho Foi um três dedos Perfeito Não foi um três dedos Tradicional Mas foi aquele Peito de pé Com efeito Com o três dedos Que golaço Patada de primeiro Absurdo Golaço do William Fim do primeiro tempo Começa o segundo Aí pra mim O segundo tempo O Neymar dá uma sumida Quem jogou bem O segundo tempo Foi o Ramos Rodrigues Jogou muito bem O Ramos Rodrigues Apresentou em todos os lances Praticamente ele apareceu Mas aquele de falta lá A falta Que ele quase surpreende O Alisson faz um milagre De pé Nunca critiquei Vai levantar meu Bayern Menino de ouro Aí o Arias Foi lá Cruzou pro Falcão Garcia Que de cabeça Empatou E o Colombo se fechou Jogou com regularmente Embaixo do braço Foi fazer só ataque Contra a defesa do Brasil O Brasil chegou com o Firmino Com o Paulinho Aí teve aquele lance Que o Renato Augusto Deu o passe E o Gabriel Jesus Fez o corta-luz E o Neymar não dominou Deu uma arrancada Depois que o Gabriel Jesus Em vez de chutar Ele quis correr Pra cima do goleiro E perdeu o lance também Mas aí rolou o quarteto Em campo de novo Botaram aí Filipe Coutinho E o William Neymar e o Gabriel Jesus Em campo de novo Mas não resolveu nada Foi tão bem E o Tito ainda chamou O William de foguete Que falou que foi Uma boa impressão Mas ali até entendo Tava mó calor Os caras já estavam cansados No final do segundo tempo O Coutinho entrou tarde No tempo já entrado Com o Coutinho Mas assim O empate com a Colômbia Lá na Colômbia No calor infernal De lá Normal O resultado é normal O resultado foi tranquilo O resultado é bom Tá ligado Até o Casagrande falou Os dois times jogaram bem É então E a Colômbia é um bom time Quem acha que A América do Sul hoje em dia É só Argentina e Uruguai Cara a Colômbia era vice Até ontem O Uruguai passou O Peru tá se casicando Pra Copa por enquanto Porra O Neymar foi longe Pra mim do que a gente Gostaria que ele fosse Nos dois jogos Foi muito longe Ele teve um bom Primeiro tempo Contra a Colômbia Mas pra mim só isso também Dos quatro tempos Que ele jogou Tá muito aquém Do que ele pode mostrar É eu falei Eu falei pro Vidani Cara é só ele não querer Segurar muito a bola Ficar prendendo na hora errada No contra-ataque Igual no gol cara No gol contra a Colômbia Tem que jogar Que nem ele jogar no Barcelona Só deu um tapa Na bola pro William Não precisa ficar segurando Não querer driblar Eduardo Faz o simples cara Concordo com o que o Eduardo falou Era só ele jogar Que nem ele jogava no Barça E como que ele faria isso? Não tendo saído No Barça pro PSG Porra Era só tendo pra um time Que tivesse um time Bom o suficiente Vai pro Bar de Munique Que você tem como Trocar pra Robin E os caralhos E pronto Tá resolvido E lá o zagueiro Não deixa você jogar Exato O alemão Não deixa você tomar Essas porradas não Não fica cercando Os caras Chega É diferente Do francês Tem mais num time inglês Aí também Ele vai bem Em qualquer lugar do mundo O problema é Ele tem que ir bem Do lado de gente foda Ele não pode ir bem Do lado do Cavani Esse que é o problema Foi pra um time Que só tem aquele time Porque o Mônaco Que era um time forte Desmantelou tudo Não saiu todo mundo Exato O Mônaco foi o time Que mais lucrou Nessa janela europeia Pois é O Mônaco vendeu todo mundo Foi todo mundo Pro Manchester City Pro Chelsea Pro Pro PSG Foi outro Acabou o time Então que era o time Que batia de frente Agora só tem o PSG Pois é Ou ganha a Champions Ou já era Não O que mais preocupa São os zagueiros Os adversários Exato Nem tanto o time do PSG Que é bom Foda pra caramba Foi jogar no Chelsea Que foi o bacaioco Todo jogo que eu assisto Ele pega a bola Deixa jogar Ele vai pro lado esquerdo Vai pro direito Ninguém chega junto É o que a gente falou Lembra quando era Corinthians e Santos Tem o Ralf lá Ele sofria Todo jogo É jogo contra os amigos Alexandre Pires É isso gente Desculpa Não fico com o time do PSG Eu fico com os adversários Eu acho que o time do PSG Também é bem meia boca Do meio pra frente Mas tudo bem Eu acho que O Cavani é bem em cocô O Di Maria O Di Maria é um cara ok Um cara muito bom Mas o resto é tudo cocôzão O Verratti é bom Ah Verratti Verratti Que Verratti Verratti é meu pau Rabiô Olha o Rabiossa O cara tem nome de música Da Shakira Vai se fuder Rabiô Enfim O Brasil chegou a 37 pontos 37 pontos Líder campeão Antecipadas eliminatórias Maurício Fátio Por favor O seu derradeiro Comentário sobre a campanha Brasileira da Liga Bom Obrigado Bom Vamos começar aqui então Pra terminar esse assunto Pra falar um pouquinho Pedro Dos outros times Das eliminatórias Vamos focar em dois Argentina Argentina e Chile Nossa Vamos começar falando do Chile 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 Perdeu duas seguidas Perdeu duas seguidas Pro Paraguai em casa De 3 a 0 Da Bolívia fora de casa De 1 a 0 Ou seja Era 6 pontos Que era pra ir pro Chile Fez 0 Bolívia a gente ainda Bota aquela coisa Da altitude Que não justifica mais o que Não, não, não Chile é total campeão Bicampeão da América Pois é O Chile tá ficando Fora da Copa E vai ficar fora da Copa Vai ser muito difícil Do que o Chile vai ficar agora É breguinho interno É pegar o Brasil no último jogo Chile tem que ganhar os dois jogos E pega o Brasil no último O Brasil só entrega pro Chile Se a Argentina fosse foder É Mas acho que nem assim entrega O Chile não entrega não Nossa Argentina que vergonha Meu Deus Cara O Chile perdeu pro sétimo colocado E pro nono colocado Pro penúltimo Ou seja Sem desculpas aí pro time Que é bicampeu da América Com direito a gol contra de Vidal Com cara de cu Depois do gol Foi maravilhoso É o mesmo time que foi campeão É exatamente o mesmo Sem briguinha interna Tá tendo briguinha Querendo derrubar o técnico ou não? Olha não sei Tá jogando Eu não assisti o jogo Nenhum Cara não Não tem briguinha interna não Chile tá cagando Chile voltou a ser Chile né gente Ah bom Ele chama o Chile Só que eu tô triste Porque o Chile é bom Que vai pra Copa É bom pra nós Porque a gente sempre gosta Ganhando o Chile Você pega o Chile em Copa É tranquilo É um jogo tranquilo Se bem que na última Foi o jogo que eu quebrei Meu óculos O campeonato todo Foi sofrível A última Copa Foi o jogo do choro né O jogo do choro Do Thiago Silva Exato Meu Deus do céu O Thiago Silva deixou de ser O melhor zagueiro do mundo Foi pro PSG Que aconteceu Virou um chorão bosta É isso que ele virou É isso que acontece com você Leymar Fica de olho Os jogos ficaram ótimos Enfim Argentina Dois empates seguidos 0x0 com o Uruguai 1x1 com a Venezuela Último lugar Com o Uruguai Ok Dá pra entender Lá no Uruguai Tá ótimo resultado Beleza Agora Empatar com a Venezuela em casa Tem que fazer o gol contra Com o contra hein É E a Argentina Percou Lotado o estádio 60 mil negros Que vergonha A Argentina ficou em quinto lugar Onde já tava Tá na repescagem Tá disputando a vaga da repescagem Mas a Argentina Tem a tabela a seu favor Isso que eu acho Que tá todo meio triste Porque eu acho que a Argentina Vai classificar Também acho A Argentina fará Vai fazer igual o Maurício Vai pegar o peru em casa Gostou Maurício Sempre pega Boa Você tá participando Igual o charopinho Do programa Gostei Acho que o charopinho Participou mais Socorro Brasil Socorro Brasil Oi O guerreiro tá parecendo Aguinaga Quando ia pro Equador Foi parecendo o Aguinaldo Que era o cara que fazia batida Na praia lá em Santos Lembra Pedro Aguinaldo Que saudade Se o peru endurecer o jogo Vai foder Ai meu Deus do céu A Argentina termina a campanha Fora contra o Equador Que já deve estar eliminado Na última rodada O Equador O Equador também é outra grande decepção Porque começou arregaçando Pois é Era líder no começo Acho que o Equador Tá com 20 pontos Já faz uns 6 jogos Enfim Em 2009 A Argentina Tava numa situação pior Que essa E classificou Mesmo assim Lembra do jogo Do Peixinho Do Maradona É verdade Em 2009 Tava o Brasil Primeiro com 33 Foi o Palermo Que fez o gol Da classificação O Palermo Fez o primeiro gol Da Esperança E depois o Bolatti Fez o gol Contra o Uruguai É verdade Caramba É verdade A Argentina venceu os dois E o Uruguai venceu um também Que o Uruguai tava precisando Tava assim Brasil primeiro 33 Paraguai segundo 30 Chile terceiro 27 Equador quarto 23 Argentina em quinto 22 E Uruguai em sexto 21 Acabou que todo mundo passou o Equador E aí a Argentina Ficou com a vaga Lá em quarto lugar E o Uruguai pegou a repescagem Em quinta E os dois foram pra Copa Meu Deus Que ano é isso 2009 É o Uruguai ainda Ficou em quarto Terceiro na Copa do Mundo Quarto Exato A Argentina venceu aí Com o gol do Bolatti Mas o Equador naquela época Enfiou no cu né Perdeu os dois jogos Que tinha que perder A Argentina ganhou os dois E o Uruguai venceu um É E aí o Uruguai também não fez A lição de caso Porque o último jogo Foi contra a Argentina No Uruguai E perdeu com o gol do Bolatti Que aí classificou a Argentina de vez É A Argentina tem dois pontos a mais Hoje do que tinha naquela época Mas os seus concorrentes Estão muito mais apertados Ele tá com um confronto direto agora Da Colômbia pra baixo Aí tá uma briga Tá uma briga Com o Uruguai pra baixo né Uruguai é 27 Colômbia é 26 É Uruguai pra baixo né Peru e Argentina é 24 E Chile é 23 Ou seja Tá muito apertado Gostei muito do histórico Vendene Parabéns viu Pelo estudo Estudei Pedro Muito obrigado Pela dedicação Pela Debrossou nos livros Na leitura Parabéns Maurício Quero que você faça um cálculo pra mim Manda Qual a probabilidade De Leonel Messi chorar E se aposentar de novo Se não gostar pra volta A probabilidade é de ser 79% Ah muito obrigado Eu tenho certeza que eu vou ver Esse choro gostoso do Messi Se não classificar Ele vai tá lá Olhando pro céu Chorando Ai meu Deus Ele volta pra tentar ganhar Copa América pelo menos Como eu sou bosta E eu não consigo ganhar um título Com essa porra Nessa seleção Nem classificar pra Copa O melhor da história É o melhor da história Vai tomar no cu Mas ó Vou dizer tá É melhor nem que o Chris Chris Vai falar melhor né A galera fica falando de Ah velho Não sei o que Não é culpa dele Porra mano O time da Argentina Como um todo É vergonhoso Tá nessa situação Vergonhoso É um puta time Só Messi de Maria Já é melhor Qualquer Equador da vida Pois é Aí bota Messi de Maria E de Bala Já é melhor que o Uruguai Puta que pariu né É foda Ganhar da Venezuela É foda Em casa né Difícil Complicado Muita complicação Muita complicação Bom chegamos aqui Eduardo pra aquele bloco Que bloco é agora Eduardo É hora das rapidolas Olha Eduardo ainda lembra Eu acho que eu lembro Eu não lembro até hoje Eduardo tem certeza que eu ouvi os últimos aí Pra lembrar Primeira rapidinha Mbappé é apresentado pelo Paris Saint-Germain Ah Empréstimo com opção de compra por 166 milhões de euros E daqui um ano o PSG deve exercer e gastar essa grana nele O que vai tornar ele se nada acontecer de diferente A segunda maior contratação da história do futebol Que jibre no fair play financeiro Então a UEFA tá investigando aí o PSG pelo fair play financeiro Tá investigando? Sério? Não dá pra perceber? Nossa Ô Eduardo E o cara do PSG O presidente do PSG falou que tá tudo certo Falou que tamo de boa Tamo de boa Mas tá dentro da lei Eduardo Eduardo O que é o fair play financeiro Eduardo? Você não pode gastar mais do que Então Exato Você não pode gastar mais do que você recebe no ano Pois é Tem um teto pra garantir essa justiça nas negociações Que é pra nenhum time Não o Real Madrid da vida Nada Sair gastando dinheiro pra caralho E fuder com os times pequenos E montar super clubes É um pouco tarde pra isso Né gente? É Podia ter acontecido só uns 15 anos atrás Pois é O Mbappé promete ajudar o Neymar Ainda chegou falando assim Ah eu prometo ajudar o Neymar a se tornar o melhor do mundo Atingindo o formato Nossa Parece o certo pessoa que chegou no Barcelona em 2013 Ah é Pois é Um certo discurso parecido E vamos dizer que O Messi acabou de falar isso pro Neymar Cara Aí o Neymar negou a ajuda do Messi E aceitou o Mbappé Parabéns Neymar Parabéns Parabéns Sucesso na vida E vou dizer aqui só mais uma coisa Diga Mbappé Mbappé Não dura dois anos a carreira desse rapaz É fraco Vai vocês vão ver Se bem que ele jogou pra caramba Foi um golaço Ele jogou muito Cara Cara ele é bom Ele é bom Mas eu vou dizer que eu não acredito É muito certo pra gastar essa grana toda nele É isso que eu quis dizer Você tá louco É o que o Pepe falou O cara tem 25 gols O cara fez uma temporada O cara tá falando de 180 mil Cara o cara tem o mesmo número de gols na carreira Que o Caio Ribeiro E os caras acham que ele é um bom Tá Coitado do Caio Ribeiro Mas enfim Segundo Nunca fez gol de vôlei O Caio Ribeiro já fez dois Desculpa Segundo rapidinho Já jogou no gol também Depois a gente conta essa história pra vocês Ah Esse dia de gol E já Não nunca transou É verdade Vai transar em breve Isso Segundo rapidinho aqui Barcelona e Liverpool Não fecha o negócio E Felipe Coutinho Fica no Jimmy Inglês Se ferrou Aí o Liverpool foi lá É o Felipe Coutinho Que inventou uma dona das cotas Parece eu quando não vou pro trabalho Dom Miguel É Vai dona das cotas Pera que na lombar Pai que dorzinha na lomba O Liverpool pediu 200 milhões de euros E o Barcelona tá reclamando De um mercado inflacionado Engraçado você né Barcelona Vamos voltar para 2013 Vamos Justo você Barcelona Vamos voltar para 2013 Quando você contratou um garoto brasileiro Hein Ainda mandou um xola a mais praticamente Mandou um xola a mais E gastou só um pouquinho a mais Do que poderia A Barcelona E ficou banido por um ano De contratar qualquer jogador Ai meu Deus Filha da puta Que ódio que eu tenho disso O Barcelona vem falar de mercado inflacionado Vai se for igual o Real Madrid Falar Ai gente como seu elenco tá caro Nossa Nossa Que absurdo A gente tá gastando dinheiro Por que que vocês tão contratando Só estrangeiro Por que vocês não usam Os espanhol Mas o professor é do South Park Faz aí O Mr. Beckham Não é Ah não é o Mr. Gerson Ok Enfim Barcelona e Liverpool Os dois tem mais que se fuder Felipe Coutinho agora vai ter que Engolir o choro e jogar Eu acho que foi bom O Liverpool fazer esse tipo De contrato Felipe Coutinho Achei bem frescura Do Felipe Coutinho O Dembélé fez a mesma merda No Borussia Dortmund também né É o que a gente falou aqui Sobre o Neymar E sobre tudo Ninguém obriga o jogador A assinar um contrato milionário O cara o faz de bom grado Ninguém obrigou o Felipe Coutinho A assinar um contrato Sem valor de multa rescisora Ou seja Você dá na mão do clube Negociar o valor que ele quiser Eduardo E ganhando o salário mínimo E 25 reais de VR Que ele ganha no Liverpool Parece que é isso Que ele ganha lá Vale transporte Pra ele ir pro estádio E o Liverpool foi bem esperto Porque ou joga Ou você não joga a Copa Então joga a bola Não e assim Estão dizendo que ele vai se segurar Pra tentar sair no final do ano E tal Mas porra Ele vai ter que jogar Estão falando que ele não vai jogar Champions e tudo Mano Felipe Coutinho Qual é a mão da tua experiência Qual é a mão da tua experiência Qual é a mão da tua experiência Terceira rapidinha Vamos continuar por esse giro Pela Europa Eduardo Ah que belo giro Você que está acostumado A dar giros pela Europa Não mais do que Pepe Porque Pepe foi a Suécia Pepe é um tour né É um tour dos países nórdicos Olha O presidente da Liga Espanhola O Javier Tebas Como foi o nome dele Maurício? Tebas É o pai do Xande Tebas É o pai do Alexandre Veloso Pai do Alexandre Veloso Bonito nome Gostei Muito tranquilo Ele está de bumbum machucadinho Eduardo Eu vi Pela saída do Neymar Ele falou que Ele fez uma analogia Sobre a saída do Neymar Pepe Quem fez? É o Pebas? Presidente da Liga Espanhola Javier Tebas É o Xande É Tebas com T de teta Ah agora eu entendi T de teta B de bus Bola Ele diz Abre aspas Neymar Subiu no trampolim E urinou na piscina Ah Quem nunca fez isso meu Não é um sábado à tarde No clube era na quarenta Né filho Nada que já não tenha acontecido Com todos nós Às vezes você mija na sua mãe Que tá lá embaixo Sai mãe Estou misando Mãe Enfim Tá bem de bumbum doendo E esses caras da Liga Espanhola Tão com muita dor de corno Puta que pariu Quando eles quiseram aceitar o cheque Do cheque É Traz o cheque aqui Os caras tão ouvindo Pabllo e Lupe lá Não é possível Nunca vi isso Os caras tão com muita dorzinha Claro Deixa o Neymar ir embora Get over Let it go Olha Ok Que vergonha O Barcelona tá com o coutinho Putinho que inflacionou o mercado E agora Mas pagou 110 milhões no Dembélé 130 milhões É 110 mais umas bonificações É o Dembélé gente Pelo amor de Deus É o Dembéléza É um cara que não sabe nem com que pé chuta Cara eu só sei que Pro Dembéléza Se eu tivesse no estádio Eu ia cantar o Vem, 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 vem Essa é a música dele Você vai ter a música dele falando do pé que ele chuta? Não vi Pô cara Muito bom O que ele falou? Cara o Repórter falou assim Você é destro ou canhoto? Sou destro Ah mas por que você chuta o pênalti de esquerda? Porque eu chuto o melhor de esquerda Ai Que pessoa maravilhosa Eu gosto desse tipo de pessoa Maravilhoso Esse é o cara que Eu ia perguntar qual é o pé que ele faz em machadinha Porque é nenhum né Eu acho que é o contrário Ninguém precisa perguntar pra você Se você fosse muito bom Você não tinha ido pro Benfica Se você fosse muito bom Você não ia ter que falar As pessoas iam falar Caralho O Gabigol no Benfica O Gabigol é muito bom Mas eu vou Adoro Eu vou defender com o Gabigol Que pelo menos ele não chegou igual o Douglas Que chegou em Portugal Falou espanhol Pelo menos ele se controlou Chegou lá falando português Sossegado Porque o Douglas chegou Na primeira entrevista dele Ele Olha a pressupência Então Douglas Você tá em Portugal Douglas do Barça Douglas lateral Douglas mito Meu Deus do céu Parabéns Douglas É maravilhoso O empresário do Douglas A gente falava do empresário do Doni Mas o do Douglas Que homem Maravilhoso O cara tem poder O cara contratou Como é que ele faz o DVD do Douglas Ele tá fazendo O Ciência Sem Fronteiras Pro Douglas Cada ano é um país diferente Tá conhecendo a Europa inteira E vamos que vamos Mochilão Mochilão Meu Deus Mas olha Tem um cara no meu trabalho Que tem uma teoria Que desde a saída do Douglas O Barcelona Só não caiu Não ganhou mais Champions Perdeu dois espanhol É Tá difícil Pro Barça Sem Douglas Chegamos agora Ao fim das opiniões de hoje Mas antes de encerrarmos aqui Pedro Eu quero falar Um momento maravilhoso Que foi uma indicação Através do Bruno Gunter Sabe quem é Bruno Gunter É aquele cara Quando não dá certo no feed Ele arruma Exato O Bruno Gunter Olha Tô manjando já É a melhor definição do Bruno Gunter É Bmaster Ele falou que tem um ouvinte Chamado Pedro Lauria Que é o nosso padrinho Inclusive Indicou um fato bizarro da semana Então vamos ver Fato bizarro da semana Mulher Fica presa Em janela de banheiro Durante encontro do Tinder Puta eu vi essa merda O incidente constrangedor ocorreu Após ela tentar se livrar De um pacote de fezes Como cara Tô tentando imaginar A cena Eu vou explicar qual foi a situação Explica que é bonita A história é bem bonita Eu vou explicar em tópicos Bota tipo Narração de história Aquela janela tipo de avião Não, janelinha do banheiro Tem até uma fotinha Fotinha Eu vou mandar a janela Põe na ração tipo Discovery Não, põe a música de fundo Do Márcio Seixas Ah, sim Tá bom A flautinha do Naruto Enquanto vocês abrem a foto aí Eu vou tentar explicar O que aconteceu Parece o quadro do Jesus Deformado Se você estiver no WeCast Tenho certeza que alguém Botou uma foto aí Pra vocês no WeCast Notre Dame isso aí E a mulher Armou um date no Tinder Deu match Ela falou Ai, dates Vão na sua casa Dates Que é assim que os jovens fazem Hoje em dia Eles não vão mais na casa dos brothers Vai dar uma trepada Eles vão fazer um dates Ela foi na casa do dates Chegou lá Deu uma vontade de cagar Deu um leve revertério Ah, isso aí acontece Com qualquer um, né? Pô, tranquilidade, né? Ah, normal Isso aí é normal Não, isso aí eu não tô brincando Realmente muita tranquilidade Tem que cagar em qualquer lugar mesmo Você que fica com essa frescurinha De só caga em casa Não pode Não é uma frescura Olha aí Eu cago O cara que só caga em casa Falando Não, não, não Não, pera um pouquinho Não cago só em casa Ai, amor Eu tô queirando a cora com você Mas eu preciso voltar pra São Paulo Porque você não vai Maurício, vai Sai uma merda cinza Quando você joga Uma merda triste Até porque Minha namorada sabe muito bem Que eu cago na casa dela Mas E muito spray, né? Muito spray de perfume Muito clay É, muito clay Vocês sabem que jogar em casa É muito mais confortável Ah, não é um quesito de travamento É um quesito de conforto Inclusive, a porta pode ficar aberta, né, Maurício? É, pô Maurício, tem que te contar uma coisa Olha aí, Peyton, vai Tô jogando Tô igual o Corinthians Tô jogando melhor fora de casa Olha aí Eu gosto mais da exploração, Peyton É, não É aventura Grilhos de banheiro, vai Enfim Deixa eu prosseguir aqui com a história Ela foi na casa do Dates Deu vontade de cagar Deu um barro Entupiu Rebocou ali a entradinha do cocô Digamos que isso também acontece Tudo bem Aí ela pegou a braçola, Eduardo Enrolou no papel higiênico Beleza Tirou o filhão do vaso Eita Fez a comemoração Chama de Júnior Fez a comemoração do Bebeto Isso Falando em Júnior Teve aniversário do Rock Júnior esses dias Ah, importante Tirou o filhão Jogou numa sacolinha E jogou pela janela Caiu no batentinho da janela Opa Aí ela falou Puta merda Deixei aqui uma macumba Mas o que que é isso? Porque a pessoa vai pensar o que, Eduardo? Que é uma porra de uma macumba Que jogaram na casa do cara Ele falou assim Não, vou chamar o cara E vou ser honesto Vou ser honesto aqui Chamou o cara Falou Rapaz, é o seguinte Caguei, entupiu Joguei no vaso Tinha aqui Tirei Joguei no batentinho da janela Aí o cara Jogou limpo Jogou limpo Ah, explicou Aí o cara Ok Entendeu Aí ele falou Agora você tira isso daí Foi lá e falou Você vai lá buscar Quem chuta a busca, né? Ela tentou resgatar A sacolinha de tolete da janela Exato Quem chuta a busca Exato Então vai lá Ela foi tentar Pulou pro lado da fora da janela E ficou entalada Metade dentro Metade fora Por quê? Por que que ela fez isso? Não sei Porque ela fez ginástica Olímpica Quando era jovem É isso aí Eduardo, belo detalhe Que você captou no texto O que que ela fez? Ginástica Olímpica Quando era jovem Eu não tô entendendo essa foto Juro por Deus Ela tá toda torta Aí dentro da janela E aí o desfecho Que é maravilhoso Esperou os bombeiros Que tiveram que estourar a janela Deram um prejú De mil e oitocentos Conto pro dente E aí sim Ela teve o desprazer De pegar o sacolinho de merda E jogar fora Aí, conseguiu Conseguiu Olha a história bonita Bacana Muito obrigado Pedro Láudia Muito obrigado Bruno Guter Por estender até nós Esse desejo Nem só de feed Fica a dica aí gente Sempre que acontecer Algo do tipo com vocês Vocês tiram o cocô do vaso Parcela E vai dando Pequenas descargas Isso Já meteu a mão na merda mesmo Já que tá cagado Tudo resolve aí Vocês já fizeram brigadeiro Você desgruda o brigadeiro Faz uma bolinha Faz a mesma coisa com o cocô Desgruda um pouquinho Bolinha Joga Ó Vitor Só não vai fazer um brigadeirão Vai lascar tudo Brigadeirão não Faz uns pequenirinhos Paribol de bosta É o de festa É o de festa É o de fãdã É o de padaria É o de festa Se caber na boca De uma criança Se você tiver uma criança Perto Você bota na boquinha dela Se come na boca dela Tá show Exato Exatamente Cara Tá parecendo também O Kaspar Hauser Cara Olha Que monstro Cara Não sei o que é Kaspar Hauser Mas gostei É uma criancinha Abandonada Da Alemanha Caspar Você pensa abandonada Da Alemanha Eu ia chamar só de mint Vai 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 galera Chegamos aqui pra mais um Bolhão campeão Valdade Ah Eduardo Você vai entrar no ranking Hoje Eduardo Ele entrou ainda Vamos a toque vai Vamos a toque É brincadeira meu Eita É brincadeira Na semana passada Victor fez dois pontos Bernadette e Peide Fizeram três pontos Douglas fez quatro pontos E Maurício fez cinco pontos Ô louco Deitou aí mal Finalmente Pô 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 Puxa Lembrei da Marga Peide Que tem a camisa Escrito Diz que me ama Pô Verdade Ela tem ainda Tem Faz trinta anos já Marga tá viva Tá viva Tá empalhada Tá igual o que o Dudu foi visitar Em Londres Madame Tussauds Madame Tussauds Madame Tussauds Ela tá lá Tá empalhadinha Coitada Então ranking agora Temos Vítor em primeiro Com cinquenta e nove Família Rodrigo em segundo Quarenta e quatro Doug em terceiro Trinta e sete Peide em quatro Com trinta Dorinho em quinto Com dezenove Pepe em sexto Com dezenove Mau em sétimo Com doze Xande oitavo Com seis E Luiz em nono Com dois Hoje vou passar o Luiz E o Xande em primeira Olha aí Olha lá Prometeu Confiança Confiança no Eduardo Voltei com tudo Falou Vou meter naquela caçapa A bolinha vermelha Então vamos para os jogos Da semana Antes de mais nada Falhar aqui Quem joga pela família Hoje quem joga sou eu Sua querida amiga Que tem a teta Tá retardada Tenta de novo Fala de novo Hoje quem joga sou eu Sua querida amiga Que tem a teta maluca Bernardete Ah teta maluca Muito obrigado Teta maluca Os jogos dessa semana São do campeonato brasileiro Da série A Ah que bom Importante Então vamos fazer O primeiro jogo aqui Que é Atlético Mineiro Contra Palmeiras Sábado nove de setembro Independência Quatro da tarde Que estádio que é esse Eduardo É o queijo né É dependência Acho que é queijo Vai Dudu 2x1 Palmeiras Vai Bernardete 1x1 Gol de Milton Neves Para o Galo E o Zéinha da Galera Desconta para o Verdão Olha aí Vai mal Não estou confiante Acho que vai ser um jogo difícil Portanto 6x0 Palmeiras Ah que gostoso Entendi Vai ser 2x2 Só vou torcer muito Para o Galol Vai Vitor 1x0 Galol Gol dele Guilherme O segundo jogo é São Paulo Contra Ponte Vitor No sábado Nove de setembro Ah No Morumbi Ponte Preta Sete da noite Óbvio que era Ponte Preta Não dá nem explicar Vai Vitor É 2x1 Ponte Preta 2x2 de Luca E para São Paulo Desconta Foda-se 1x1 Um jogo difícil de palpitar E pior ainda Para assistir Com certeza Vai Juju 1x0 Blackbridge Pegue São Paulo vai ganhar de 1x0 O Peito está jogando Sem o coração Principalmente Gostou Não é que o Palmeiras Foi com o coração Agora São Paulo Vai mal Vai mal 3x0 Para Ponte Vitor Gols de Vitor Faglione Rossi Gabu Faglione Rossi E Lídia Faglione Rossi Mas tem que ser O melhor de Lídia A minha não É do vídeo Lídia Olha Moleque safado Que história é essa aí Lídia Você está mudado Eu tenho 8 anos Eu não tinha namorado Com essa idade Sabe o que eu estava lembrando Eduardo Que quando eu nasci O Testoso era mais velho que eu Ele tinha 8 anos É verdade E aí Quando eu tinha uns 4 anos Mais ou menos Testoso me dava vários conselhos E tal É Conselhos vai ter que crescer Agora que eu estou com 27 Ele está com 8 anos Agora que eu sou mais velho que ele É Ele fica cheio de gracinha É Moleque não Está mudado Está mudado Depois que fez 8 anos Mudou totalmente O terceiro jogo é Santos Contra Corinthians No domingo 10 de setembro Na Vila Belmiro Às 4 da tarde Vai Vitor Vai ser 2x1 Timão Timão 2 gols de Pumba E o gol do Santos Vai ser de Neila Torraca Pumba meu boi Gostei do Neila Torraca Oi Bernadette 1x1 Para Eduardo e Pepe Não brigarem E seguirem com a parceria De longos anos Para a tristeza de Pepe Que terá que aturar Este sócio imprestável Olha Ai meu Deus Você queria que o Pepe brigasse Com o Eduardo Bernadette? Eu não quero nada Mas se rola-se Seria top Top Se rola-se Se rola-se Briga de rola Vai bonito 1x1 1x1 Para Eduardo e Rafael Não brigarem E o Eduardo tem que Aventar esse traste Numa boa É um belo traste Belo de um traste Vai Mau Pintou o cabelo de Congresso em preto 1x1 1x1 Olha 1x1 Tem bastante Foi bem bonito Vai Felipe Ai ai O jogo vai ganhar Esse jogo 1x0 Agora foi o coração Agora foi Para mim seria empate Também Então Para mim ia ser 0x0 O quarto e último jogo É Botafogo Contra Flamengo Domingo dia 10 de setembro No Engenhão 7 da noite Vai Vitor 0x0 Vou querer me matar Assistir nesse jogo Vou tomar 7 remédios E vou morrer Vai Bernadette 1x1 Gols de Túlio Maravilha Para o Botafogo E Júnior Baiano Para o Flamengo O gol de Júnior Baiano Vai ser de voadora O seu principal fundamento É o bicho Eu me treino muito Para isso Júnior Baiano Vai Pintou Flamengo 2x0 Maurício 0x0 Eduardo Renan O Botafogo Vai chegar Xabuscando E vai meter 3x0 No Fla Olha ai bicho Brincadeira Vou ter que Tocar aqui Para você Ele vai estar Com saudadíssimo Tava Adivinha Piada do Botafogo Vazou uma aí Vazou Vazou uma vinheta Que eu não vou tocar aqui Um grintinho aí É porque é essa vinheta aqui Adivinha que horas são É a hora De elogiar O bigode Essa é a vinheta Que a gente quase não tocou Acho que nem tocou Acho que tocou Uma vez ou duas Porque a gente fez Essa vinheta Porque na época O bigode Tava ficando muito Sensível Porque a gente Tava xingando ele Muito A gente fez um bloco A gente fez um bloco Para elogiar ele Ai que belos tempos Passaram Então é isso aí gente Chegamos para o fim Do bolhão de hoje Um beijo Queijo E até a semana que vem Tchau Tchau Bacalhau Uau Daqui a pouco Volte Deixei Se você se deixou Chegamos aqui Os queridos amigos Ouvintes Para aquele momento Eu vou buscar Só agora ouvintes É hora das cartinhas Sim cartinhas bonitinhas Da batatinha Antes de mais nada Falar aqui um pouco Das nossas redes sociais Para vocês curtir Compartilhar E etc Peço que entrem Todos no site Do peladranete.com.br Para acessarem Nas nossas redes sociais O link está no post Desse programa Os links na verdade Da nossa página De Facebook Do Twitter Do grupo do Facebook Do Instagram Do Telegram Até o link Da liga do cartola Do peladranete Que está valendo Uma canequinha Para o vencedor No fim do ano E o link do formulário Para você ajudar a gente Com o programa 300 Mandando aí a minutagem De ah tal episódio Teve tal momento legal Que a gente queria que eu vi No programa 300 Então você vai lá Ajude a gente Todos os links estão aí No post do peladranete.com.br Bom agora eu vou ler A cartinha aqui De quem mandou Para podcast Arroba peladranete.com.br E essa semana Só temos uma cartinha E ela é de André Batista Que ele veio dizer Que o filme citado Pelo Gervásio Da célebre frase Enfia a boceta no cu Pega a boceta e enfia no cu Sei lá Era parte de um episódio Do Teleclass De Hermes e Renato E não seria de um filme De verdade Mas não André Você está errado O filme se chama O Viciado em Ser Reticências E é ouro Da porna chachada nacional Se você pesquisar aí Você vai descobrir Que é um filme verdadeiro É um filme de verdade Não se engane Bom é isso aí É também caneca de porcelana Daquela tradicionalzinha Ou caneca de vidro de 500ml Com o brasão Do Pelada na Net Entre aí www.demagicbox.com.br E conheça todo o acervo De canecas dele Deles aliás Porque são o Pri Palhares E Ed Palhares O casal maravilhoso Que produz a The Magic Box Mas conheça as nossas canecas Compre nossas canecas O link está no post Em forma de imagem Para você clicar Conhecer Comprar Suvenir maravilhoso Que é o produto oficial Licenciado do Pelada na Net Agora sim meus queridos Como o primeiro programa No mês de setembro Precisamos fazer A já famigerada A prestação de contas Do nosso querido Padrim Antes de mais nada Explicar um pouquinho O que é o Padrim Rapidinho É o sistema de financiamento coletivo Baseado em metas e recompensas Onde estamos ali hospedados Em www.padrim.com.br Barra Pelada na Net Tem também o link no post Para você entrar aí E conhecer nossas metas Nossas recompensas Essa é a forma De você contribuir Financeiramente com o Pelada na Net Com a partir do valor de 1 real E você tem recompensas individuais Ao contribuir Com 5 reais seu nome está no post Com 10 reais seu nome está no programa Com 20 reais seu nome está nos vídeos E você somado a todos os outros Contribuintes do Pelada na Net Consegue atingir metas Para este programa Que vão desde Sei lá O programa ter toda semana Garantido no mês Até um intervalo extra Se a gente conseguir bater 2 mil reais em algum mês Te convido a entrar no site Do Padrim E contribuir nem que seja Com a quantia mínima de 1 real Sabe por quê? Porque eu não estou só preocupado Com o valor total arrecadado Mas também com o número De padrinhos crescendo Isso que é o mais importa para mim Óbvio que eu também quero Muito dinheiro Então vamos ali Fazer a prestação de contas Todo primeiro programa do mês A gente fala como a gente foi No mês passado Então agora em setembro A gente tem que fazer aqui A prestação de contas de agosto E dar as recompensas E as metas Que a gente bateu aí Olha só Em julho a gente era 174 padrinhos Contribuindo um total de 1585 reais E oitenta e oitenta e oitenta e dois centavos Muito bom já né Pois é Mas agosto foi ainda melhor Foi o recorde histórico Do Peladranete no Padrim Palmas para vocês Que em cento e oitenta padrinhos Contribuíram num total de Dois mil cinquenta e dois reais E trinta e dois centavos Olha aí Finalmente batemos a última meta Do Padrim do Peladranete E este mês tem intervalo extra Sim senhor Tem um programa a mais Do Peladranete Que vai sair algum dia Eu não sei quando Mas vai sair nesse mês de setembro ainda E tá garantido por vocês Porra Muito obrigado a todos vocês Que contribuíram Peço que quem não contribui Contribua também Para garantir já o intervalo Do mês que vem Mas de verdade gente Tô muito feliz Por conseguir bater essa última meta Essa foi a última meta Que eu estipulei desde o início Praticamente do Padrim E finalmente hoje Depois de Cara Meios anos aí Quase dois anos de Padrim A gente conseguiu bater Muito obrigado No fundo do meu coração Tô muito contente Tô muito feliz A gente bateu na trave algumas vezes Mas dessa vez Deu tudo certo E o que tudo indica Terá gameplay Com um ouvinte Olha aí Um cara contribuiu Com a quantia lá Então é isso aí Fica agora o convite Para você se tornar Um Padrim reforçado Compre a caneca Na The Magic Box E voltem agora Com o programa Que está em aderência Muito obrigado Chegamos aqui meu querido amigo Se os dois episódios Se os dois episódios Passarem de 100 comentários Porque semana passada Foi um intervalo E não tivemos comentros Tá certo Pedro Tá certo Ah tudo bem Então estou aqui no programa 284 Eduardo antes de mais nada Explique para os ouvintes O que são os comentros É assim né Toda vez que o episódio Passa de 100 A gente lê os comentários Que vocês mandam para a gente Graças a Deus O episódio anterior É o episódio anterior Nós estamos no episódio 286 Então nós vamos ler os comentários Dos 285 Mas no 285 Era intervalo Então nós não lemos Os comentários dos 284 Pois é Então a gente vai ler Os dos dois Porque os dois Com certeza passaram de 100 Passaram será Eduardo Passaram 184 Está com 106 comentários 284 Perdão Está com 106 comentários E o 285 Está com 108 comentários Muito bem Parabéns Parabéns gente Muito obrigado então Para todo mundo Que mandou o comentroxa Vamos começar Além dos dois comentros Cada um Do programa 284 O programa chamado Quem berriu por último Então vai Eduardo Começa você que está com saudade Você que foi o idealizador Desse blog Inclusive É verdade Os caras aqui falando Que se tivesse comendo Passar de 100 Eu não voltava Ou seja Não adianta nada A opinião de vocês Olha ele voltou Só que Voltou a forceps Voltei a forceps E olha que eu Vi de rabo Já vim abrindo Com o furico Felipe Gilek 9 dias atrás Eu torço muito Pelo crescimento Do Futirinhas Porque assim o Eduardo Não grava nunca mais Felipe estamos crescendo E com certeza Voltei com tudo Para o seu desgosto E seu desprazer Um abraço E um grande beijo Muito bom Eduardo Maurício por favor Mais um comentroxa O Renato Chopin O comentroxa incrível Disse o seguinte Esse áudio No final do programa Marcelo Foi maravilhoso Ah sim Esse áudio pomposo Em que vozes Aveludadas Soam deliciosamente Durante alguns minutos Foram a melhor coisa Que esse podcast Poderia proporcionar Viu Marcelo Gostei muito Inclusive está se referindo Aos áudios Tocados no programa 284 O áudio de Marcelo Imitando o Márcio Seixas Peidei mais um comentroxa Por favor Vamos lá Jonathan Santos Vidani Doze dias atrás Ele fez a linha Do Tem que falar a data agora? É Os novos Supedes heróis Do Peide Verso Marvel Ele mandou Peide de ferro Peide de aranha Pantera Vidani Peide incrível A Peide invisível Peideirine 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 é maravilhoso Peideirine Tem um nome de cara Os caras continuaram Eu quero montagem De Peideirine Porque teve a montagem Do Rambuceta E eu pendurei o quadro Aqui no No Quadro Não, não Peraí Vidani Primeiro tem que fazer Um negócio O Brolé mandou No Discord Na verdade Pra calentar Os coraçõezinhos Dos ouvintes A gente jogando Battlegrounds Eu, o Brolé E o Xambra A gente batizou Os fatiburras Com Peide of Thrones Você lembra? Lembro O Brolé mandou Ele formalizou E mandou a lista Aqui Com os personagens Do Peide of Thrones Da Itop Isso daria uma montagem Maravilhosa Tem a Pei Daenerys Que é o pai dos dragões Que mamam Em Peide Tem o Sir Vidavus O Cebolão O Cebolão O Cebolão Que agora faz Trogonoff E manda no grupo Tem a Melinchambre Essa aí você lembra A Melinchambre Eu lembro A Bruxa Velha Com a Você lembra? A Peppa Gigante Então Cabuceta Velha Vermelha Que é o Chambre Tem o Tyron Bruleinster Ah é Bruleinster É a mãe do rei Pei Daenerys Ah Tem um pra você Mauro Sorriso do Pei Que ele faz Mauro Tem um pra você Cara Eu vi Eu vi Imalculado Soldado Eunuco Devoto De Pei Daenerys Eu sou devoto De Pei Daenerys Eu sou Soldadinho Eu sou praticamente Eunuco Viu Maurício O tamanho de pênis Que eu tenho Se ele chamasse de Eunuco Eu ia falar Tá próximo No frio Eu sou até transgênero Pela igreja Não No frio Eu tenho buceta É verdade Bucetinha O do Brule É errado Ele falou A mãe do rei Não É Bruleinster O Duende O Duende Olha que safado Cara Deixa eu escapar Lembrei Eu quero ler O comentário De Lando Buzanca Que ele manda Neymar será o segundo Melhor do mundo De 2017 Errado Não será Ele fala que em 2018 O ano da Copa Será o melhor Podem me cobrar O cara O Neymar não vai estar Nem entre os três Esse ano De 2017 Que é daqui a pouco Daqui um mês Já tá fora da lista Pois é E o Ano que vem O Neymar Só se ganhar a Copa Ou se ganhar a Champions Muito bem No PSG Ou ganha a Champions Ou ganha a Copa E vai até a semifinal Da outra Isso exato Tem que ganhar a Copa E até ir bem na Champions Senão não serve de nada Também ganhar a Copa Eu quero fazer Uma menção honrosa Pro Valmir Carvalho Que eu não vou ler Com a minha trouxa dele Que está gigante Mas ele fez aqui Todo um texto Sobre saborear Um delicioso sabonete Então Está Está anotado aqui Viu Valmir Parabéns pelo texto Gostei muito Mas Vou ler aqui O do Paulo Castro Que escreveu o seguinte Sou palmeirense E no começo do ano Odiava o page Olha só Mas a cada semana Ele aumenta Um page No meu patamar Que é o mão da porra Page 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 Ah Muito page Vai subendo de level Page Vamos ver mais um comentouche Aqui de Pedro Pelegrini Que ele fala Vai tomar no cu Vidani Se eu gostoso do calário Eu peide amo Eu peide amo É bom pra calalho Calalho Diz que eu pelo calalho É bom pra calalho Você está na liberdade Você pode falar calalho Ele termina com Eu peide amo Ah Eu também te peide amo Viu Pedro Muito obrigado Page mais um comentouche É Você está me pulando Vai no do Eduardo Não tem muita ordem Mas vai você Eduardo Porque o Alapama Há 12 dias atrás Ele comentou o seguinte Muito bom Dudu Continue com aquela empresa Que você faz propaganda Não dê sinal por aqui Olha só mano O sinal está tão bom Alapama O sinal está tão bom Que eu voltei Só pra te chamar de lindo Ai que maravilhoso Muito gostoso Bem morado Bem no seu brioco Olha a propaganda Eduardo Natinho Maravilhosa É pô cara No começo eu duvidei Que era o Dudu Comemorando um golzinho Você achou que era o Clóvis Bornaik Eu não tenho ideia De quantas fotos foram tiradas É assim que você comemora Quando sai gol do Santos Eu não Eu faço um yes Você olha pra cima Você faz yes Yes gol do Santos Eu lembro do Eduardo Comemorando o gol do Santos Contra o Corinthians Em pleno Pacaibu Totalmente contido Nossa foi difícil Mandou só um Você lembra quando O Edu da Santos Chegou uma bola Que tem tira Aí ficou me olhando Meio torto Meu Deus do céu Tira esse zopor Da minha frente Vai lá Pedro Mais um gol Mais um gol Mais um gol Mais um gol Tem o Rodrigo Souza Ele te elogiou Virani Assim acredito Só vim pela maravilhosa Trilha do Sonic Mania Ah Brinks Eu não sei o que é isso Parabéns pelo podcast Muito divertido Todo fim de semana Ele embala minhas viagens Para ver minha noiva Para as vidas Sejam eliminadas Ah Deus te elimine também Deus te elimine Amém Maurício O senhor comentou O cheio derradeiro Desse programa Pra gente passar Pro 285 Ah Eu já tava no outro Mas eu acho Eu acho um rápido aqui Amanda Olha aí Uma mulher aqui comentando Inclusive com um assunto Muito pertinente Que eu vou Pertinente Vou cobrar Vitor agora Nesse exato momento Quando vai ter o intervalo De RuPaul's Drag Race Vamos lembrar gente Que batemos a última meta Do padrinho Nesse mês Olha lá Ou seja Temos que ter um intervalo Num programa extra Esse mês E pode ser hein E olha Eu já estou tocando Meu pênis pra dentro Aqui A minha meca Pra dentro do meu corpo Gostei E me reparando Maurício Olha aí Inclusive Vitor Fevereiro de 2018 Bianca da Rio Vamos E novembro Provavelmente Kátia Ah Quero Estou pensando Estou pensando Vamos pensar nisso Não decidi Uma bela do maneca Inclusive Sim Pelo amor de Deus Pequena porém honesta Vamos lá Pelada na NET 285 Intervalo A gente assiste A cada bosta É o intervalo Todo dedicado A gente assistindo Não rebostei não A gente assistindo Filmes que a gente não gostou Séries etc Vai por favor Maurício O seu primeiro comentário Chega do programa 285 O primeiro Uma menção honrosa Aqui Outra menção Você está cheio Outra menção Porque é outro programa Outra menção honrosa A Huawei Que fez a bonita montagem Aqui do jogador do Bahia Uniformizado Ah sim Maravilhoso E seguiu a nossa E é o cachorro de ontem Do joguinho Isso Exatamente Porque ele foi nu Programado E agora está vestido E seguindo aquela linha Que a gente tinha discutido Em outro programa Sobre como o cachorro Deve vestir o uniforme Com a calça Nas patinhas de trás Exato As pernas do cachorro São as patas traseiras Não são todas as pernas Exato E também Uma segunda montagem Que ele fez Que é o Dead Note Escrito com dois nomes Aqui que eu não vou falar Um é do tourinho O outro É não importa Adorei 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 Agora o comentário Sérgio Tomou vivão Mas ó Tá vendo Eu te dou um Tapa Dudu E depois eu acaricio Com carinho Mas você Você é um homem carinhoso Sérgio Macedo escreveu aqui Fica aqui registrado Que nos meses Em que houver Ao menos um programa Com a participação De Eduardo O Renan Eu aumentarei A contribuição do Padrim A lá Em 20 reais Opa Eduardo Vota sempre Eduardo Nunca que se queira Toda semana vai ter Vamos fechar 2018 Com 20 mil reais Então está marcado Depois cobre aí Do Sérgio Porra Por favor Muito obrigado Sérgio Ah meu Deus Sérgio Você é um homem Muito bom Peire um Comitrouxa Por favor Olha Eu peguei aqui Do gato gordinho Muito bom A foto Inclusive Peire um maluco De indicar Saló 120 dias De peire Aliás Tem que falar Que eu adorei Gravar o intervalo Eu tenho que indicar Não só esse Como eu falei Para você Que eu tinha esquecido Dois filmes Sim é verdade Que eram para ter ido Posso mencioná-los Para o pessoal Assistir tranquilo Junto com a família Agora que é feriado É Dá para assistir na sala Junto Chama seu amigo Sua avó Pai Sua avó principalmente Vamos comemorar a independência Do Brasil papai Então vai O primeiro filme Na verdade Eu e o Brulé A gente denominou Depois eu passo O nome certinho É A Trolha Gigante A Trolha Lembro Que é um cara Que sai metendo Em todo mundo Com a sua Trolha Defina Trolha Com três palavras bonitas Pênis Choquito Gigante É esse aí Cara é gigante Parece um Choquito Uma Trolha Deformada Chama Someone's knocking At the door Ah olha ele Ah olha ele Para quem quiser ver Está batendo na porta Com a Trolha Isso É absurdo E tem para Para os meninos também Que é outro filme Que é a maravilhosa Vagina dentada Que sai decepando Todos os bilalzinhos Vocês viram já Eu conheço Mas não assisti O porno chanchado Que eu botei Até na edição do episódio Da buceta que fala Muito engraçado A rambulsa dela Tem vida própria A vida É uma xoxota carnívora Eu todas não são Mas só eu É que decepa Né Ah mas não Aquelas não arrancam Mas são O Júlio Turati Postou uma imagem Falando assim Corre que o Otaku Está puto Por causa do filme Do Death Note Aí o Luiz Gervásio Comentou embaixo Corre entre aspas Corre que o Otaku Está puto Aí disse Disse uma bola Disse nuca Para outra Nossa Ah Luiz Você nunca me decepciona Aliás Tem aqui minha menção Desonrosa Luiz Gervásio Porque ele comentou 50 vezes É verdade O Gervásio Fez flood Vamos pegar aqui Um comentrôs Do Gabi Que manda Ah eu não acredito Que vi um pelada Com o Gervásio De novo Nem lembro Há quantos séculos Eu ouvi um com ele Ah Gabi Aproveita Porque não vai ter muito Então daqui Dois séculos Você escuta o outro E vou aproveitar Para ler Outro comentrôs Aqui Que é do Presidente Exumador Que falou O foda é que esse Light É a cara do Príncipe Vidani Gordinho Tetudo Vai tomar no cu Que isso mano Olha só Eu não achei nada a ver O Light comigo Apesar de eu ser um Gordinho Tetudo Atualmente Mas eu não achei nada a ver Não cara O Light tem Uma cara de Xabungo Amigos Eu quero introduzir vocês No cocô comestível Vocês já viram? Não Aqui vai Seguir a foto aqui Do cocô comestível Olha aí Que beleza de cocôzinho Olha aí Que bonito Salame de chocolate vegano Gostei Cocô comestível É uma bosta Sem lactose Olha só É a amêndoa Não é amêndoa Salame de chocolate vegano Olha Vocês pesquisem aí Eu não vou botar o link Dessa borra aí no post Porque eu achei revoltante É o asqueroso É o outro Asqueroso Não é o Bipa aí É Podia ser Marco Ramos escreve assim Poxa Não acredito Que não vai ter A participação do Xande Para falar mal De Death Note O filme Rebostei E outras merdas Pede pra ele mandar Nem que seja Só um áudio no Whatsapp mesmo Por favor Nunca te pedi nada Mas fica aí O meu amigo Marcos Ramos Só um detalhe O Xande adorou esse filme Ele adorou Ele gostou muito inclusive É Vai no Twitter dele Que você vê ele falou assim Ele adorou O único foi Deu 5 estrelas E joinha pra cima Verdade Pede Inclusive o Xande Gosta de Brilho Eterno De Uma Mente Sem Lembrando Se gosta de Ilha do Medo Ah o Xande é uma pessoa especial Pessoa paciente É só isso que a gente tem que É Ser humano fantástico Nunca vi ele até hoje Vitor Não perdão nada Meu amigo virtual Thales Há 4 dias atrás Decepção com o Príncipe Vidani Nossa Falar mal De A Ilha do Medo E Brilho Eterno Mas o que esperar De um paulista Que tem um podcast de futebol E torce pro Vasco Pelo menos manteve a coerência Ou seja Nenhuma Olha só Thales Você pegou Heavy Olha isso Eu tenho uma crítica Ao Vitor Em todos esses anos Que eu conheço ele É justamente essa também Inclusive De você ser paulista Torcer pro Vasco Ah eu também tenho Sem futebol nenhum Você é paulistanão Araraquarenx É paulista Porque paulista É quem nasce no estado É né Vitor Vamos falar a verdade Paulistano É quem nasce Nessa cidade horrorosa Que você nasceu Inclusive a qual Tu vives Isso Agora eu perdi Como o Pepe não está Eu faço para O Dudu Ouviu ou mal Não ouvi não Que bom Então é Essa a opinião dele Ok Fica registrada Que a opinião do garoto Olha aí Eu vou ler aqui Um comentroxa De Cláudio Guilherme Clemente Que manda mensagem errada Mensagem errada Puta que é o pariu Alguém quer ler mais algum comentroxa Para terminar ou não? Não Então vamos terminando por aqui Os comentroxas de hoje Quero deixar claro aqui Porque no programa passado Também nós não demos o prêmio Da hashtag De quem tirou a melhor foto Ah Tinha sendo a hashtag Trava de glote Você lembra Maurício Da trava de glote Sim Sugestão minha Claro que eu lembro Só que eu fui ver as fotinhas Com a hashtag Trava de glote Ninguém mereceu Estar no post Então ninguém está no post Foi tudo foto bosta É verdade Mas é um negócio difícil De retratar mesmo Mas a foto Da hashtag Caderninho Show Hashtag Caderninho Show Ficou legal Manda aí Manda aí Teve uma foto aqui Que eu vou mandar É do Napa Jumento Napa Já gostei do nome Arroba Napa Jumento É a foto Do seu caderninho show Com a canetinha em cima Escrito Vampeta Ah Mas Não tinham muitas Vocês estão fracos Tá muito fácil Ganhar isso aqui Né Maurício Cara Eu gostei Eu vou mais pelo Username dele Do que pela foto Muito obrigado Sabe que eu não assisti A Gazeta Mesa Redonda Mas falaram que o Vampeta Estava chapadinho Domingo É mesmo Quando ele não está Quando ele não está Daí aquele meu amigo Do Trump Que tem o Chico Lang Falou que escreveu Para o Chico Falou Cara está difícil Segurar o Vampeta Aqui Eu estou com medo Dele hoje Estava travadinho Bom vamos definir A hashtag do Problema de hoje Ou não Bota o Cocôzão Top Cocôzão top Não Você voltou agora Não gostei Da sua hashtag A volta Cocôzão é bom demais A volta da fera A volta A volta Dudu volta Para o futuro Não Para Muito ruim Falamos de tanta coisa Nesse programa Podemos falar Do seguinte Talvez Podemos falar Do saco de fezes Cocôzão 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 Cocô bag Cocô bag Cocô bag É menos agressivo É Parece nome de balada O pessoal consegue tirar foto Para você aparecer no post Semana que vem Você tem que tirar foto Imitando a mulher Presinha na janela Isso Com a hashtag Cocô bag Você não precisa estar Numa janela Você tem que estar Naquele de ponta cabecinha Todo tortinho É Mas você esteja torto Usa a sua criatividade Exato O importante é fazer Uma referência Referência estilo Rosiclênio Se você for lá Olhar uma selfie Mandar um Vê da vitória Também serve Eu gosto Saudades do Rosiclênio Rosiclênio Puta que pariu Eduardo Muito bom ter você De volta no programa Eu gostei Muito gostoso Vamos chegar até o fim Do programa de hoje Muito obrigado A todo mundo que ouviu Até aqui Um beijo Um queijo Muito obrigado Fiquem com Deus E até a semana que vem Para mais um Pelada na NET Tchau Tchau Falou Daniel faz um pôster Do Page of Thrones Daniel Garcia Faz aí um pôster Ah e me prometeram também Meu primeiro Page também Tô aguardando o pôster O que? É a foto do Page com o Brulé O Brulé é um filho da pôster As fotos que ele posta Este Pelada na NET É um oferecimento de Nossos Patrins Chegamos Testostirinha Para aquele momento maravilhoso Que eu sou agora Testosta É isso aí Vitor Agora é hora de contribuir Contribuir não De dar recompensas Para todo mundo que contribuiu Com 10 reais ou mais No mês anterior Que foi agosto de 2017 Vitor É verdade Testostirinha É muito verdade Isso aí Então manda bala Manda esse abração Para todo mundo que contribuiu Com 10 reais ou mais No mês passado Agosto de 2017 Abração para Miguel Beluti Heitor Heitor Marçola Alex Rodrigues de novo Luiz Eduardo Bruno Marques Monteiro Ailton Eric Lacerda de Oliveira Hunter Frick André Stabili Pedro Carvalho Sidney Francisco Inocencio Júnior Guilherme Balduino Reginaldo Cavalcante Pedro Laúria Parabéns Lucas Adão Padilha Parabéns Lucas Tiago Franciscato Fugiwara Stefano Augusto Mossi Lucas Alves Fábio Leite Vieira Roberto Silva Renan Felipe Custódio Pessoa Peraí Renan Felipe Custódio Pessoa Estou analfabeto hoje Talim Hinaldo Pacheco Dias Araújo Luiz Fernando Rosinha Henrique Garzom Maurício Rios Paulo Barquinha Lauro Silveira Neto Alex de Carvalho Rodrigues Rodrigo Pertiano Ribeiro José Roberto Fachin Júnior Leandro Lopes André Ebert Marcelo Molina Josair Ege Júnior Vinícius Campitelli Eduardo Moura Marcelo Rosogai de novo Helio Maciel de Paiva Neto Ed Marcos com Marcos Souza E Diego Arvin Sim meus queridos amigos Do Pelo da Nanete Contribuiu com 10 reais ou mais No mês de agosto de 2017 Muito obrigado pelo todo carinho Por todo carinho de todos vocês Muito obrigado mesmo Pela contribuição Pelo amor que vocês mostram Pelo Pelada Nanete Pela fidelidade A muitos nomes que eu sempre vejo recorrentes aqui Espero continuar vendo vocês aqui Nos meses posteriores Mas muito obrigado No fundo do meu coração Pelo recorde aí Da maior contribuição Da história do padrinho do Pelada Nanete Muito obrigado a todos vocês Um beijo, um queijo E eu sou muito grato Porque vocês fazem o sonho da minha vida Se tornar cada vez mais real Obrigado Pra se divertir Pra você brincar Vem aqui, aqui Vamos adorar o Testostirinhas E aí, Testostirinha Quando o Vitor viaja pro interior Ele me leva Ah, ele te leva? Beleza Eu fico lá nadando Ah, é? Tem uma piscina na casa do Vitor É uma maneira Mas agora que tem o Gabu Ele não me leva mais pro interior Porque ele não vai mais É, tá vendo? Eu avisei a ele Eu falei Olha Eu já tô dividindo o quarto com o cachorro Aí ele ainda trouxe a mulher dele Aqui pra casa Não é a casa dela É a minha casa Tá fogo mesmo, hein, Testostar Tá foda, amor Tá achando que é bagunça, viu? É, mas é a vida É assim A vida é cheia de surpresas A gente tem que Tem que A vida é um saco de cocô, Testostir Ah, igual o Forrest Gump já falava, né? Isso E você tem que jogar a vida pela janela E torcer pra não cair no parapeito Ah, não vai ter É verdade Eu gostei Ai, meu Deus Então vamos definir aqui a ordem do programa de hoje, Maurício? Sim A ordem do programa de hoje é Na rima do MC Testostar E primeiro é o Dudu Ele vai tomar no cu Tá fodido E segundo vem Felipe Possou a casa de Powerpik Powerpik Ah, que delícia Eu nunca soube O que é um Powerpik? Puta, eu vou procurar agora Ele toma Red Bull e fica no pique? Que engraçado E terceiro vem Vindade Que espera que alguém o ande Tadinha de Vindade Careta E quarto vem o Mau Puta, não vai ter rima pra Mau Ele mostrou o seu Animal, seu cachorro Olha aí, assim Mau é legal Sabe o que o cachorro do Maurício chama mestre? Chama mestre, Yoda Aí o Powerpik, irmão Powerpik, deixa eu ver Aquela casa de barro Ah Eu sei só uma coisa Aquela casa dos fobres nordestinos Eu só sei uma coisa de Powerpik E se você tiver a casa de Powerpik Você pode ter barbeiro Pode ter barbeiro Ele faz o buraquinho no barro Na casa de pau Olha o tourinho lá na janela Olha Fechou, ele fechou agora Não dá pra ver Droga, agora que abri a foto Ele fechou Então vamos parar o próximo O próximo Eu vou jogar a rolheta Para a primeira categoria Do programa de hoje, Maurício Sim Até agora eu tô acertando Tudo, Maurício Ah, por enquanto sim Às vezes você dá uma escorregada Mas é bem de leve Ah, mas é porque eu sou meio burro, né É, é isso Não, mas eu sou Eu sou abaixo da média O cara é bom, cara Você é um cara bom É mentira Eu sou muito acima da média Eu sou um ganso Você é tipo ganso mesmo É bom demais, cara É o roda-roleta-testosterito Uou Igual o Jô Soares A primeira categoria De um programa de hoje É Um ponto turístico De London Hum Vai, tu O bunker do Winston Churchill Olha Olha aí Vai, pig London High Olha, boa Olha, sabe que a galera Cuta Ah, eu tô de alegria Vai, Vitane O Grande Beijo Olha Vai, Val London Bridge London, London Bridge É, lembra a música da fã Lembra, Val? I want to know Eu sou uma outra, pô Ah, essa é a única que eu sou Então, segunda rodada Rodada é dupla Vai, pig Dudu A London Ah O pig falou Errou Ah, então Errou 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 O cara acabou de ir lá Acabou de ir lá Eu ia mandar o... Não, não, fala Vai, pig É o... Cara O Hyde Hyde Park Boa Vai, Vitor É a abadia de Westminster Olha Abadia 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 Tem outra disso aí Vai, Val Palácio de Buckingham Olha, boa, Maurício Palácio de Beck Único cara que foi pra Londres Errou Ah, vai tomar de um cunha Fica aí, tá vendo? Eu perdi pra vocês terem as chances Então roda a roleta, Eduardo Pra próxima categoria de hoje Ah, deixa eu pegar aqui A roleta... Olha, tem várias, hein Categorias bem legais Vale a uma, né? Filmes Com a letra M Vai, Pede, então É o Pede, é o Pede Vai, Pede Machete Boa Olha, eu vou avisar aqui Que não vale Machete 2 Nem com de Machete Vale variações de Machete Vai, Vitor Meu primeiro Pede Meu primeiro avô Vai, Val Matrix Olha, não vale também Relângue, meu Deus Ah, eu quero Eu quero fazer um relângue Roda, é dupla Vai, Peg Mad Max Boa Vai, Vindani Cara, eu só tenho mais um Só isso que eu tenho Motoqueiro Selvagem Vai, Val Inclusive, eu já abri o leque É Moonwalker Graças ao Vidani Agora tenho mais um Motoqueiro Fantasma Tá melhor eu falar agora, né? Vai, Vitor É... Tem Para a Vindani Para a Vindani Mulheres de Areia Que isso? É filme Não tem um filme, será? Deixa eu procurar Mulheres de Areia Ah, se tem novela, tem filme Ah, tem que fazer curso Pra ver a novela Não tem Errou Vai, Val Ó, minha Vou até agradecer Minha mulher Que me obrigou A ver esse filme Meu malvado favorito Ah, boa, papai Você é gay E tinha Minions Depois Só tinha mais um Que era Melancolia, cara Puta que pariu Ah, tinha Memento Que é a abdência Ai, ó É dos filmes que eu gosto Vamos voltar pra Londres Como é que o Brolet Chamava o diretor Do Melancolia? Levou uns treco O que é que eu chamava? Lasso Trier Lasso Trier Lasso Trier Falou que ele falou isso Eu falei, para 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 A próxima categoria Roda a roleta Avidani Eu troquei a roleta O Gabu tá aqui Fazendo um presidiário Batendo cabida Foi ele que bateu Esse barulhinho? Sino Ai, ai Tá se revoltando Uma profissão Com a letra C Sou eu, Carlos Vai, baby Bom Graças ao Marcelo Herr Eu tenho que fizer o cabeleireiro Boa Vai, mal Caseiro Vou dar a dupla Vai, bem Cardiologista Boa Vai, mal Cozinheiro Olha só Quer sair hoje? Mal, quer sair hoje? Cozinhar hoje Vamos passear Então vou empatar Vou empatar Empata Vou dar a tripla Vai, bem Primeiro tem o confeiteiro Boa Vai, mal Tem o criador de porco Ah não Vai sem poder Vai sem poder Isso não é uma profissão Não, o que que você faz? É uma atividade Então colecionador de selos é uma profissão Não Errou Errou, Maurício Como assim? Eu ia falar criador de vaca Juro por Deus Que absurdo, cara Criador de filhos Tá me crescendo como babaco Eu vou procurar aqui Não, vai sem poder Vai sem poder É o Nelson Doro do programa Você é o Porco Errou Errou E o Pende é o campeão do grande hoje Pende, ô louco, brincadeira Polêmica essa, hein Você viu? Pela primeira vez, Pende foi É verdade Globo.com G1 Criadores de porcos Olha lá Mais cedo Para reduzir gastos em Minas Gerais Mal, já tô comemorando, Mal Criador de porco não é profissão Já levei? Já se vende Como é Já levei a taça já O nome da professora é Suíno Cultor Tem um asterisco aí nessa taça Suíno Cultor Viu? Cultor? Suíno Cultor Suíno é com certeza Então tem a taça Tá brincadeira O Pende é o vencedor do banho hoje, gente Muito obrigado, protestor De nada, Pende É que Pende vai sair de férias Pende sai de férias Você vai pra onde? Ah, Pende vai conhecer na América do Sul Como diria a M&M de carona, Pende Isso O quê? M&M de carona? Que saudade do M&M Era um velho pensador E ele dizia o seguinte Abre águas Era mais um cara que xingava o PC Siqueira Ele dizia o seguinte Vai pro mundo, cara Vai pro mundo, Pende É pro PC, PC Presta atenção, PC Então é isso aí, gente Chegamos ao fim do programa de hoje Um beijo, um beijo Muito obrigado Fiquei com Deus E até a semana que vem Pra mais um Dessoscação Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto